O bloco Minha Dica de hoje passa pela literatura. Nós preparamos três dicas de livros para aqueles que apreciam uma boa leitura. Confira! Oi pessoal, meu nome é Simone, trabalho na Livraria Cultural da Fevalho do Campus 2, sou gerente de compras e tenho algumas dicas de livros para vocês. Uma delas é esse aqui, Mortos do Rock. Ele fala dos grandes ídolos, grandes personagens da nossa história que estão marcando época, na qual as novas gerações se baseiam para fazer novas músicas. E é uma referência no rock de hoje. Outra dica é essa aqui. É uma ficção, é um romance, que se passa em 1923. É a história de um americano que se passa por guia, de pessoas ricas, influenciadas, onde no qual ele se apaixona por uma esposa de um conde. E tem todo um desenrolar na história, da qual ele passa por tribulações e aventuras, que vale a pena vocês conferirem. Esses dois livros aqui, um deles fala da América Latina. É um guia politicamente incorreto, na qual ele se refere às folcatruas que existiram e existem até hoje na nossa América Latina. É um livro divertido, fácil de ler e de entender. O outro é o guia incorreto no Brasil, na nossa história. Esse também. É o mesmo estilo de livro, só que ele se refere mais dentro do nosso país, que do qual é uma referência que vocês poderiam conferir. Essas foram as minhas três dicas, das quais vocês podem conferir. Obrigada. Tchau.